O primeiro aqui é o Guspuz Brasileiro. A sal aí? Vai lá, meu. É sal? É sal? É sal de... Isso aqui é sal das montanhas da Índia. Achei que ia ser logo, depois vai. Aqui ó, tu vai vendo aqui, agora vai o fubá. O cheiro famoso a milho. É, mistura o sal. O que a gente mistura com o sal de Himalaia, aquele sal ali de Himalaia aqui ó. Esse é o famoso sal de Himalaia, mistura ali ó. É, vai, bota um pouquinho de água agora, água de torneira mesmo, não tem aqui a raiz. Raiz, água de torneira. Ó, pegada essa aí. A minha cheira, a minha cheira, até fica homogêneo. Homogêneizando a massa. Aí vai, daqui é de um jeito mesmo. Deixa eu, deixou a massa bem suculeta. O pão fica muito seca, não é muito bom, né meu? É, aqui ela vai inchar aí. Essa mãe vai dar uma inchadinha. A massa também é gordinha, assim, dá uma inchada. Se deixar ela amoreada assim, um dia para o outro, na geladeira, tempadinha. Olha aí, vai. Se deixar ela na geladeira aí, um dia para o outro. Aí é frio, e aqui o sabor vai ficar diferenciado. E aí é matando a doce. Aí vai, depois daqui é o quê? Tem que deixar inchado, depois de que inchado. Quanto em minuto assim? Deixa aqui o arroz. Não se detimilou. Aí o material, a gente tem arroz. Aí é, como que fala, garroz? Tem uns pões de milho. O famoso fubá, né? É fubá que o que chama? O flocão. O flocão. Aí já foi. Himalaia, aqui é. Como que chama mesmo? Vamos botar aqui. Que bruxo, fizeram e coisa. Não, não quebrou nada, ela não tá ainda. Mas tá tudo mais, vamos vir a peça. Ah, sempre pode, é super bom, não é melhor? É, se botar com o coco também fica gostoso. Mas o coco se botar com um ralado? É, melhor ralado, porque se bater, sei lá, perde o sabor. Então se larga aí, assim, né? É, pode apertar a luz, até apertar a luz. É, pode solar, solar. Aí, ele tá com a água ficando até aqui a metade? Nada, não tem. Botar muita água, a água sai aqui em cima, viu? É mesmo? É, eu botei pouco em cima. Ah, entendi. Não vai botar muita água, não. Aí depois, não tá ali? Vai tomar com o cabelo ou não? Quanto em minuto? Pra deixar aí pra... Pra um pouco de água. Pra ter de água. É, botar 10 minutos também. Depois que eu acho, você tá vendo. Eu não vou fazer a ralada não. Tchau, tchau.